Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vem com artesanato, nosso vídeo de hoje vai ser customizando jeans, gente, fazendo artesanato com jeans. Hoje a gente vai customizar uma calça jeans velha que não tinha mais serventia, mas a gente vai customizar ela num chinelo velho também que não tinha mais serventia e a gente vai transformar a gente numa peça muito bonita, né? Porque coisas que você olha e não vê é tipo, nossa, ia pro lixo, né? Aquele chinelo velho, aquela calça velha e a gente uniu as duas coisas e ficou uma... e deu um resultado muito bonito, meninas. Olha só o chinelinho que a gente fez, que belezinha e a gente uniu o jeans com o chinelo velho, o jeans velho com o chinelo velho e transformou nessa peça desse chinelinho jeans que eu amei, que super facinho de fazer, meninas. Olha o detalhinho do lacinho que a gente colocou nos trás, tá? Ó, ficou assim. A gente fez bem feitinho, olha que belezinha, meninas. Por dentro aqui é jeans também, ó. Então, meninas, quer aprender a fazer? Super facinho. Deixa bastante joinha, se inscreva no meu canal, me sigam nas redes sociais e bora lá pro vídeo. Então, meninas, aqui tá o chinelinho, como que ficou? Ficou bem bonitinho. E a gente vai customizar esse chinelo aqui, tá? Ele arrebentou, gente. E pra não tá jogando fora, a gente vai customizar ele. A gente vai cortar as talas de cima. Vou vir com uma cola de artesanato, essas Tec Bond. E a gente vai colar, passar a cola aqui na tala de cima. Vou pegar um pedaço de jeans e vou tá colando. A gente aperta, é bem apertado com a mão, estrega assim pra ficar bem colado. E a gente corta o excesso do jeans, tá bom? Feito isso, gente, olha só, pra vocês verem, fica bem coladinho. A gente vai pegar, vai cortar mais um pedaço, vai cortar tipo uns três dedos, mais ou menos, que é a parte que a gente vai tá fazendo da sandália, tá? Corta dois pedacinhos e a gente vai colar os dois pedaços assim. Corta dois pedaços assim. Ficou assim, gente. Eu deixei dois dedinhos do meio pra separar um pedacinho do outro ali, tá? Do chinelinho da sandália, né? Agora a gente vai fazer um lacinho, meninas. Vamos cortar um pedacinho, a laçadinha do meio, pra formar o lacinho, olha. Super facinho, gente. E ficou assim. Aí a gente cola. E eu fiz do avesso, tá, meninas? E aí, pra vocês fazerem o mioli, vocês colocam o jeans no antiaverso mesmo. E vai ficar assim, olha que bonitinho que tá ficando a rosinha, o lacinho. Feito isso, gente, os lacinhos, tudo bonitinho, eu vou usar a cola pra tá colando, tá? E depois a gente vai vir com a linha fio de nylon e uma agulha. E a gente vai costurar o chinelo, tá, meninas? Pra ficar bem seguro, ficar aquele chinelo assim que dá pra gente andar à vontade, não vai ter perigo de descolar nada dele, tá? Então, eu vou costurar o lacinho aqui com o fio de nylon, os dois lacinhos, tá? E eu vou vir com uma cola também, eu vou passar na lateral a cola, gente, pra me colocar... É... O jeans em volta, pra encapar em volta, assim, tá? Pra ficar um acabamento bem bonito no nosso chinelinho. Mas, a gente vai costurar em volta do chinelo inteiro, gente. É bom ter um alicatinho pra tá costurando melhor, porque machuca bem os dedos da gente, mas... Vai fazendo devagarzinho que dá tudo certo, tá? E eu costuro em volta do chinelo inteiro. E depois eu vou vir pra colar o... pra fazer o acabamento, tá bom? Vocês acompanhem aí agora. E depois eu vou vir pra cá, gente. E depois eu vou vir pra cá, gente. E olha só, meninas, como que ele ficou. Coloquei os traços ali. Eu achei que ficou tão bonitinho. Eu achei que ficou muito bonitinho pra... Uma peça que, né, nem tinha tanto servente a mais, porque já tava o chinelo arrebentado. A calça jeans tava toda estragada. E a gente customizou assim o jeans e ficou muito bonito o chinelinho. Tô usando bastante, porque adorei esse chinelinho. Então é isso, amores. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muitos beijos. E até o próximo. Tchau!